Vim aqui testemunhar a produção de milho e o orgulho de produzir milho livre de transgênico. A gente se organiza enquanto comunidade através dos bancos de semente, porque facilita o nosso trabalho. A gente concentra agricultores da comunidade para estar com esse trabalho nos bancos de semente, onde a gente distribui semente livre de transgênico para intensificar essa produção. E é muito importante quando a gente produz, além de ser por amor, a gente tem que produzir um milho livre de transgênico, mas também que tenha essa valorização. A gente está cumprindo nossa missão social e nossa missão enquanto humanos, de produzir algo saudável para todas as outras pessoas terem acesso a nossos produtos. Valorize a agricultura familiar, vem experimentar o Cuscuz da Paixão!